Um projeto criado por uma bióloga preocupada com a poluição nos mares de Cabo Verde está a crescer e a preparar-se para o mercado internacional de créditos de plástico. É um mercado em que empresas de todo o mundo podem compensar a poluição que fazem, pagando a organizações como a Econatura Cabo Verde, que já fazem limpeza de praias e transformação de plástico. Também não pode recolher aquele plástico na beira-mar e já incorpora como parte daquele crédito de plástico. Então, acho que sim. Um de desafios é a monitorização e a transparência daquele processo, que ali é muito importante. Acho que ali na Econatura não já é quase pronta. A Econatura é um exemplo de organizações que trabalham em Cabo Verde, referenciadas num projeto português a ser apresentado em dezembro, sobre o potencial do arquipélago no mercado internacional de créditos de plástico. Quanto mais lixo for reciclado, mais créditos entram. Para modo de uma placa de metro quadrado, tem mais ou menos 11,5 kg de plástico. Completamente transformado e reciclado. É 100%. Das placas nasce de tudo um pouco, incluindo mobiliário escolar. As crianças são mais sensíveis, estão mais por dentro daquilo que é a questão ambiental e são exemplos que levam com que os adultos também começam a fazer as suas partes coletimamente. Temos o servieiro, ele é o mais procurado. Disposto que não tinha aquela máquina expressa, já está saindo. Não tinha encomenda, porque já não estava fora de imobiliário de casa. Cadeira, remodelação de cadeira para a escola, jardins. Estima-se que seja despejado um caminhão de lixo no mar, cheio de plásticos, a cada minuto a nível mundial. Em Cabo Verde, trabalha-se para transformar esse lixo. A ideia de econotura é que ele abraça-se e governos, pessoas em tirar e pustam na econotura e a econotura ser preparada para fazer aquela. A ideia é essa, e alargar também para as outras comunidades. No Centro Comunitário de São Francisco, na Ilha de Santiago, testa-se um futuro que todo o planeta procura. um futuro com menos plásticos.